Disparos de arma de fogo deixaram duas pessoas feridas em Maringá, no Jardim Alvorada, nesta manhã. O alvo era Silvio Luiz Dias Fogaça, de 25 anos, o qual recebeu pelo menos quatro tiros. Ele foi socorrido na rua Alameda Neibraga, onde aconteceu a situação. Silvio estava em uma moto 600 cilindradas que também estava caída na via. Os tiros atingiram, além de Silvio, um carro, uma residência e o pior, Arthur, uma criança de cinco anos que passava pela calçada juntamente com a tia e com a avó. Uma testemunha contou como foi que a situação aconteceu. Eles desceram do carro, saíram que foram na minha loja, que ela tinha deixado uma sandainha separada. E daí ela estava andando com o nenê no colo e o cara começou a atirar para todo lado. Estava atirando um rapaz que estava passando na rua. E daí um tiro acertou na cabecinha do Arthur, do menininho. Você chegou a ver ele e falar com ele? Cheguei a ver ele, mas ele estava inconsciente. Quantos anos de criança? Cinco anos. Uma cena lamentável. Horrível, uma tragédia. E na família só tem aquele menininho só. A tia da criança estava desesperada com o fato ocorrido. Eu não consegui nem ver o cara da moto, porque na hora eu não consegui. Eu fui direto para o corpo de bombeiro para tentar salvar o meu sobrinho. Eu não pensei em o que eu ia fazer. Realmente um crime hediondo, uma plena luz do dia, vários tiros de pistola, a princípio 9mm. E infelizmente acabou acertando essa criança que foi conduzida para o hospital. E esse outro cidadão acabou ferido. Agora a gente está levantando todas as informações para tentar identificar os marginais ou marginal e para que seja efetuada a sua prisão. Obrigado, capitão Rogério. Local aqui bastante gente acompanhando o trabalho da polícia. A criança foi levada ali para o hospital Santa Casa de Misericórdia. E nesse momento a pessoa de Silvio Luiz Dias Fagaça, 25 anos, vai ser encaminhado para o hospital universitário. O estado de saúde dele é preocupante. Pelo menos quatro perfurações a bala foram verificadas. E a pistola pode ser realmente 9mm aqui no chão. As cápsulas foram circuladas aqui. Vai ser feita uma perícia para saber o que de fato aconteceu. Quem teria praticado esse crime? A polícia civil e militar agora empenhada para desvendar esse crime. Torcer agora para que a criança consiga se recuperar. Mas o estado de saúde é muito grave. Colabitas attackões do BrasilMusic. Colabitas attackões do Brasilque.